que lugar bonito hein olha isso de manhãzinha fazer um cafezinho o cauei o hélito e o henrique não quis acordar não Thiago eu tô bolando uma trollagem para fazer com o hélito e com Henrique aproveitar que eles estão dormindo mas eu só funciona depois de um café vamos fazer um café fazer um café primeiro vai ter que pegar mais dois então eu tô pensando aqui filho que você não tá entendendo se deixar eles ali eles vão até tarde dormindo que eles foram dormir tarde foi mais cedo eu acho que lugar gente que linda fala Guerreiros eu sou Thiago casal Furacão seja bem-vindo a mais um vídeo e um grande bom dia aí para vocês pessoal estamos aqui na na casa na segunda casa da temporada do casal Furacão né Thaís isso mano olha que local lindo velho que local sensacional a casa fica na parte de cima e essa parte aqui aonde a parte de lazer fica aqui na parte perto do rio olha nós temos um rio mano na nossa casa nova temos um rio e a gente vai mostrar para vocês como esse lugar de manhã quero ir ali mostrar para vocês o lago olha os passarinhos cantando então ver se o patinho tá ali vamos lá não olha galera boa lá já vai descendo o dedo like vamos lá ver esse riozão de manhã que coisa linda que deve ser gente olha isso sol e tá um friozinho gostoso saca friozinho mas como tá sol daqui a pouquinho vai dar uma esquentada já foi por causa do rio hum hum a cascata ficou a noite ligada tô escutando ela ela liga ela automática horário é que lindo olha isso gente esse rio ah olha lá gente a cascata a piscina esse lugar é muito bonito né amor nossa que é lindo vamos ali no rio tá vamos lá no rio primeiro vamos olha gente é muito bonito isso daqui o que que foi isso Thiago o vento trazer cadeira aqui o que aconteceu aqui na hora que eu fui dormir não tava assim os alimentos tinha deixado aqui ali tá tá certo se alimenta assim então o que que será que aconteceu e olha aqui Thiago do céu que que aconteceu aqui aquele barulho que a gente escutou quando a gente tava na na fogueira então mas depois a gente ficou esperando esperando não apareceu nada então galera a gente fez um fez um vídeo ontem contando o senhor terror aqui na fizemos uma fogueira cara fez um barulho muito estranho cara e a gente parece que foi aqui atrás na verdade a gente pegou um susto e depois a gente ficou lá lá perto da piscina olhando e não vimos nada cara olha cara mas aqui nesse barranco não tem nada é só pedra volta velho então daqui só vai lá para aquela ilha vamos dar uma olhada para cá para baixo aqui ai 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 cara será que alguém veio aqui eu não sei e será amor então o barco tá ali o barco que a gente encontrou tá ali ó o barco tá ali ó ai Thiago será que não não é ninguém do dono do barco não que vocês pegou o barco ah velho eu falei para você cara o barco tava lá bem para lá no enfiado no meio do mato nós encontramos esse barco galera e a gente pegou e começou a usar ele vai ser ai porque que a pessoa não pegou o barco vai ver se tem alguma coisa para cá é caramba e agora o pato e esse lago aqui tem jacaré mano tem né ele é muito grande gente vai para lá ó e vai para lá Tá do mesmo jeito que você deixou? Tá do mesmo jeito, ó. Tá isso, tem um negócio ali, ó. Tá vendo? Aham. O que você achou aqui? Tá novo, né? Tá. Ela nem olhou direito aquilo lá. Então. Será que alguém vê? Aquilo não é vento. Não. O banco tá levantado, que é jeito. Tô com medo agora, tá? E aqui é longe de tudo, galera. Dá pra perguntar pro vizinho lá, mas o vizinho é um senhor, véi. É um senhor. Ele até não escuta direito, né? Isso aí, tem panela aqui. Vixe, o que é essas coisas? Isso é milho? Não sei o que tem, não. Soja? Soja? Não soja. Tem feijão? Sei lá. Panela. Cheio de soja, hein? Não sei se é soja, tia. Não sei se é soja, tia. Isso aí não é. Nossa, que fedor. Onde eu pôr lá? Naquele litro que o Welly tinha falado ontem? Ração de... De peixe, cevada, sei lá. Vamos lá olhar direito, mano. Tô achando estranho aquilo lá, amor. Nossa, muito estranho. Como que... Isso aí foi pessoa... Foi alguém que fez isso aí, cara. Foi outro. Cara, tô achando que é alguma coisa do barco, velho. Você foi mexendo no bagulho. Ah, não vem, eu sei. Todo mundo concordou. Ah. Todo mundo concordou. Olha aí, ó. Olha aqui as cadeiras, tudo aí, ó. Então. Mas o barco parecia que tava abandonado. Ele tá furado. Por que que não pegou o barco, então, sumiu? Então, e ele tá furado também? Não tá. Olha isso, ó. Não, ó. Podia falar... Deu um vento aqui, né? Mas isso aqui não é vento, ó. Não. Isso aqui não é vento. Tá estranho, hein? Estranho demais. Eu, hein? E agora, cara? Não sei. Se é o Henrique e o Wellington não deve ser, não? Não, eu fiquei até tarde ontem na sala. Fiquei até tardão. E a chave tava lá no nosso quarto? Na hora que eu fui escovar o dente hoje cedo, a chave tava lá? Não, tá comigo. Na porta? Então eles não tinham como sair? Não tinha como sair. E aí, do jeito que ele escapou, tô dormindo. Será que eles não escutaram nada? Mas a casa é longe daqui também. Aí não dá pra escutar nada. Mas mesmo assim, na hora que eles acordarem, conversarem com eles, perguntarem. Galera, invadiram nossa casa. O vizinho ali não é, porque é um senhorzinho, a gente conversou com ele ali e ele não tem como, né? Eu nem sei se ele tava aí à noite. Eu também acho que ele não fica aí. Eu acho que ele não fica. Pelo que o rapaz traz alugama aqui, né? Ele falou que ele só ficava aí às vezes. Eu acho que ele nem tava aí. Caís, invadiram a nossa casa. Eu não sei o que aconteceu ou não, cara. Mas invadiram. Também não sei. Quem é? Não tem nada perto. Nada. Só o senhorzinho. Mas ele não é por isso. Eu acho que ele nem tá aí. É que agora tá muito cedo, mas na hora que... Ele bate palma. É, nós vai ali depois e dá uma perguntada. Claro do céu. Mas é um senhorzinho, gente, que ele não tem como ele nem levantar um negócio desse. Não, ele... É até bem galinha, ele anda assim, ó. Ele não consegue nem andar. Caís, a gente vai descobrir quem foi que tem isso aqui, na casa. Que barulho que é esse? Eu, hein? Ó, mas lá dele. Que louco. A gente vai descobrir quem foi que fez isso daqui. Não, você pode instalar a câmera. Pode instalar a câmera. Caraca, pode instalar a câmera.